Olá pessoal, aqui quem me fala é o Walter do canal Joga Mais Fácil e agora nós finalmente colocaremos o inimigo em cena para lutar contra o personagem. Obviamente que eles ainda não vão lutar, mas eu vou colocar aqui o inimigo para se posicionar, para começar a entrar em combate com o personagem. Beleza? Beleza, então vamos começar aqui criando uma nova cena, eu vou chamar ela de zumbi e vou colocar aqui, lógico, nela um Kinematic Body 2D, obviamente, porque se trata de um game 2D, vou chamar aqui de zumbi, obviamente. Zumbi, podia ser Mali, se eu colocar macho vai ficar estranho, ah, que se lasque, zumbi macho, aqui nós temos um zumbi macho, se é que zumbi faz essas coisas, não sei, que macho envolve reprodução, não importa, não importa, é um zumbi macho, vou dar um Ctrl S, Scenes, Personagens, Create Folder, Inimigos, Zumbi, Zumbi Macho, Tranquilo, Maravilha, Tranquilo, Muito bom. É, bom mesmo, bom, muito bom. Então eu vou colocar aqui no zumbi macho dentro dele, aqui, a primeira coisa que eu quero colocar nele é o Spritezinho dele, então eu vou pegar aqui um Sprite, e aqui eu vou pegar aqui também um Animation Player para colocar nele, vou chamar de Animador, só que eu não vou animar ele exatamente agora não, tá? Eu vou começar aqui a colocar nele, logo de uma vez, só uma imagenzinha para você ter uma noção do zumbi, vou pegar aqui Assets, Zumbi Mali, tacar aqui no Sprite, já está tacando, não, o que eu fiz, meu Deus, taquei o zumbi Mali, vou dar um Ctrl Z aqui, será que vai? Não, eu só consegui fazer besteira, vamos lá, o que eu fiz com o zumbi Mali? Será que eu coloquei no Sprites do Ninja? Será que vai aparecer aqui um zumbi Mali de todo tamanho? Eu preciso dessa imagem, tem a letra Z, então ele foi para o último, com certeza, Muito bem, não, foi demais, ai meu Deus, meu Deus, então ataque, então entra os primeiros, 1, 2, 3, meu Deus, meu Deus, 3, não tem mais um, matei, Deve ter substituído, baguncei tudo, meu Deus, não, depois eu jogo aqui na pasta, não tem problema, foi só um contratempo, deixa ele ir e dou aqui, E dou o 01, tacar aqui, obviamente que o tamanho dele deve ser demais, né, porque o outro também era, Coloco aqui o mesmo tamanho no Transform, do Sprite, né, coloco aqui 0.3, 0.3, Vou ativar aqui a cobertura de linhas, Em todos menos o ataque, porque eu deletei o ataque, Eu acho que eu não deletei o ataque, né, eu devo ter tacado ali em algum canto, porque eu não faço ideia, Um dia eu vou achar você, aqui é uma pastinha, dando bobeira, Começa pelo ataque, Achei, eu acho, achei, Depois é outra coisa, tá, meu filho, vamos lá, Reimport, Mara ou Vilha, vai deixar as linhas mais bonitinhas, Ou mais embaçadinhas, né, mas na pixel art, Se fosse pixel art, tudo feito pixelado, aí realmente, Eu ia falar, não, não faço não, É pixel art, mano, vai ficar estranho, Mas não, nesse caso aqui, tá certo, Tá correto, Ok, vamos fazer o zumbi, seguir aqui o personagem, Na situação mais óbvia possível, Ok, Aí o legal do zumbi é que ele não precisa ter uma inteligência artificial muito grande, Porque é burro, né, é um zumbi, Então, Cara, eu só tô me alegrando dessa escolha que eu fiz, Então ele pode ficar batendo os objetos assim, né, Se não fosse assim, eu tinha que fazer um esqueminha, Pra ele desviar, né, E eu saberia fazer, tá, só pra vocês saberem, Tá, eu saberia fazer, Ok, 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 Vamos colocar aqui um script, Escolher uma pastinha pra ele, Obviamente que ainda não existe, né, helenführer, Ahn, scripts, ops, cache folder, Inimigos. Ok. Catch folder. Zumbi. Macho. Ok. Todo mundo. Todo mundo fale aparecido. Não me julguem. Ok. Então tá. Criar aqui algumas variáveis. Var direcão. Igual a 1 inicialmente. Ele tá inicialmente pra direita. Como eu coloco por padrão pra tudo. Então tudo inicialmente tá virado pra direita. Coloco aqui outra variável. Var. Como é que vai ser aqui? Var direcão. Pra esquerda. Var. Em. Combate. Igual a false. Pra que isso? Pra fazer ficar parado na hora dele bater no personagem. Senão ele vai ficar querendo andar e bater ao mesmo tempo. Não pode. Então eu tô colocando aqui em combate igual a false. Direcão é igual a 1. 1 é pra direita. Menos 1 pra esquerda. Por enquanto eu acho que tá bom. Tá assim claro, claro. Var. Vel. Igual. A. 2. Afinal de contas eu quero que ele fique mais lento do que o personagem. Ah, mas logo eu achei que colocou 150 no cavaleiro. Deixa eu ver se foi 150 mesmo. Ok. Às vezes eu tenho um pouquinho de Alzheimer. Mentira. Não é Alzheimer. Ela foi colocando 150, tá vendo? Olha só que memória boa que eu tenho. Um exemplo a ser seguido. Aqui vamos criar uma função funk. Physic Process Delta. Onde aqui esse delta é o reloginho que vai ficar contando o time. Também vai ser muito importante mais pra frente. Mas agora, agora eu não consigo lembrar pra que que eu vou usar. Mas na hora de usar eu vou lembrar e vou falando pra vocês, tá bom? Mas provavelmente isso aí não será agora não. Ok. Então eu vou começar aqui criando uma função. Por que que vai ser uma função? Coloca aqui nu, né? Que vai ser chamada aqui dentro do Physic Process Delta. Por que que vai ser a função? Que eu acho que fica mais organizadinho. Mais fácil de mexer de eu achar depois, né? É só a minha opinião, tá? E nessa função vai ter que ter delta também. Funk. Vamos colocar aqui, né? Segue. Perk. Delta. Ok. Criar aqui também uma variável. Olha só como é que a gente vai lembrar, né? Uma variável. Perk. Pra simbolizar o personagem, vai. Perk igual a null. Agora tá tranquilo. Aqui temos uma variável personagem que é igual a null inicialmente. Tranquilo. Mas como ele vai saber quem que é o personagem? Porque pode ter, por exemplo, dois players, né? Pelo menos eu acho que ia ser bem legal. Eu coloco aqui dois players, por exemplo, né? E se eu colocar bold.name, complica. Porque o nome dos bolds podem ser vários, né? Pode ser player 1, player 2, player 3. Cavaleiro, ninja. Combateiro, porradeiro. Pode ser muita coisa. Então, aqui eu vou ter que criar um scanner. Pra poder verificar os personagens que tem no jogo. E eu vou colocar numa área que só o personagem vai estar. Nenhum outro objeto além do personagem vai estar. Justamente pra facilitar isso. Então, aqui dentro do zumbi. Eu vou colocar aqui o node área 2D. Ok? Vou chamar aqui de scanner. Só pra poder saber quem que vai ser o dito cujo personagem que ele vai atacar. E aqui no scanner. Eu vou colocar aqui dois shapes, né? Um pra direita, outro pra esquerda. Não importa muito o nome deles. Porque, pessoal, vamos basicamente escanear tudo. Mas eu vou colocar o nome dele de direita e esquerda assim mesmo. Tá? Não me julguem. Então, vamos colocar aqui um scanner. Coloco dentro dele um filio. Tipo shape. Chamar de direita. Vamos colocar aqui dentro desse shape de direita. Uma altura bacana, assim. O meu mouse travou, tá, gente? Mas já dá um jeito. Uma altura bacana. Ok. Colocar um pouco maior ainda a altura. Que eu quero que, com certeza, ele escaneie, no mínimo, a tela inteira. Tá? Podia estar aqui embaixo também. Só que em cima é covardia. Que... Agora eu acho que, com certeza, isso aqui deve dar conta da tela inteira. Mesmo que ele estiver bem baixinho, vai passar escaneando a tela inteira. Beleza. Tranquilíssimo. Fizemos aqui o esquema que eu queria fazer. Agora vamos colocar aqui, né? Esquerda. Vou criar um script só pra ele. Colocar dentro dos inimigos e vou chamar de scanner, tá? Create folder. Não. Só vou pra scripts mesmo. Scripts. Perks, inimigos, scanner mesmo, ok? Create. Com certeza, no jogo, o personagem vai estar vivo, né? Então, vamos lá, né? If. Não é aqui, né? Meu Deus. Colocar aqui, func. PhysicProcessDelta. If. GetParent. Que aqui eu estou acessando ao pai, né? Por exemplo, ponto Perk. Não salvei nada, mas o nome é Perk mesmo. Não for igual a Null. Dois pontos. Aí eu vou colocar aqui, ó. É... Coloca aqui, né? Pra movimentar. Ou direita e esquerda. Direita. Ponto. Move local X. Eu vou colocar aqui, 20. De velocidade, pra ele poder movimentar, né? Esquerda. Ponto. Move local X. Menos 20. Então, aqui nós temos o 20. Nós temos o menos 20. Vai cada um pra um lado, numa boa velocidade, ok? Aqui nós temos o 20. Nós temos o menos 20. Cada um deles indo pra algum canto. Agora, o que que eu vou colocar aqui, simplesmente. O que vai acontecer, né? Ok. Certo. Vou vir aqui em Node. Board Entried. The Board. Node. Ok, né? Entrou aqui. Board Entried. The Board Node. Connect. Conect aqui no zumbi. Macho. Ou mais estranho que possa ser esse nome. Coloca aqui, null também. Pra não atrapalhar por enquanto. Não ficar xingando minha função. Então, vou falar aqui o seguinte. Perk. Igual. A Buddy. E eu posso fazer o seguinte também. Fazer de tempo em tempo. Ele ficar verificando e virando. Pra ter certeza. De que. Ele vai atacar o cara que vai compensar mais na hora, né? Eu posso fazer um esquema desse tipo. Facinho agora, né? Então aqui o perk é igual a Buddy. Deixa eu até salvar aqui, né? Os meus scripts. Então aqui o perk. Vai ser igual ao Buddy. Ele vai instanciar aqui. O personagem que entrou. Agora vamos colocar aqui um lugar bacana. Pra ele poder achar o personagem. Vamos lá em Collision. Vou colocar logo aqui embaixo. Vou colocar aqui também. A mesma coisa. No personagem. Antes que nós nos esqueçamos, né? A Collision desse bonitinho. Vai ter aqui embaixo também. Só pra ele ser detectado. Beleza. Beleza. Tranquilo. Então agora podemos voltar aqui. Agora que nós temos a mais absoluta certeza. De que. O personagem. Vai ser detectado. Tranquilo? Já está lá dentro. Já sabemos quem que é o personagem. Agora a gente pode trabalhar tranquilamente. Colissando achado. Só vou fazer o seguinte aqui antes. Vou dar uma conexão aqui no Node. Deixa eu só ver se não foi aqui que eu fiz essa caca, né? Não. Não foi não. Menos mal. Assim. Sim, sim, sim. A colisão dele também, né? Tem que ser no padrão de monstros. Só pra já colocar aqui. É padrão da colisão do monstro, né? Mas sim. Vamos lá ver o que eu tenho que fazer. Aqui no Node. Eu vou vir aqui em Bolded também. Entro de Node. Quando é que eu coloquei aqui, né? Aí nesse caso eu vou retornar aqui, né? Pra Position 0. Aqui, né? Quando ele achar o personagem. Eu também quero que a Position dele volte a ser 0. Ok? Então, entrou um corpo aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Direita. Ponto Position. Ponto X. Igual a 0. Esquerda. Ponto Position. Ponto X. Igual a 0 também. Então, vai ficar aqui tudo zeradinho. Beleza. Agora, vamos colocar aqui, né? Tranquilo. Vamos tirar esse No aqui primeiro. If. If o que? Perk. Aqui não vai ter nada. Porque eles ainda não reconhecem a variável como corpo. Mas eu já posso colocar tranquilamente. Colocar até aqui antes, né? If. Perk. Não igual a Null. Só pra garantir mesmo. Acho que não vai dar problema nenhum. Mas vamos colocar. Podia colocar tudo lá em cima, né? Na hora que eu fosse chamar essa função aqui. Mas vamos colocar aqui de uma vez. Mas if Perk não for igual a Null. Aí vamos colocar aqui, né? If. Agora eu coloco aqui, né? O corpo. Do. Belo. Do personagem, né? If. Ataque. Em combate. Esse if é em combate. Igual ou igual a false. Beleza. Então aqui já tá todo mundo em combate igual a false. If. Perk. Ponto. POSITION. Colocar global. POSITION, aliás, né? Que aí é posição global. Global. POSITION. Ponto X. For. Maior. Maior que aqui, né? Que a global. POSITION. POSITION. Ponto X. Global. POSITION. Ponto X. Beleza. Aqui já coloquei, né? Coloca dois pontos. Então aqui que eu tô fazendo, né? Perguntando pra ele. Se o personagem tá à direita dele ou não, né? Aqui vamos ver se é isso mesmo. Aqui tá maior. Então não. Tá perguntando se tá à esquerda dele ou não, né? Então eu vou colocar menor aqui pra perguntar se tá à direita, né? Então se ele tiver nessa questão aqui. Aí eu vou colocar aqui, né? Vai ser bem complexo isso, essa parte aqui. Então prestem bastante atenção, que essa parte aqui é bem complicada. Então eu vou colocar aqui uns ifs. Mas eu não vou colocar ele pra achar o personagem, não. Eu vou colocar ele pra achar, ó. Esse shapezinho. Cadê? Esse shapezinho aqui. Do personagem, tá? Então vamos lá, né? Aqui já compensa. Eu colocar aqui, ó. Também. Antes desse if. Pra acontecer o quê? Pro nosso inimigo achar esse shape dele mais fácil, né? Então eu vou colocar aqui var. POS. Direita. Igual a perk. Ponto. GetNode. GetNode qual? Aí eu vou colocar aqui, né? O caminho do node do perk. Vamos lá, né? Ele tá indo pra... Ele tá vindo da esquerda pra direita, né? Então... O shape direita eu vou colocar aqui, né? Caminho... Copy caminho, copy patch. Oxe. Oxe. Vamos lá. Eu tô num lugar errado, né? Obrigado por avisar. Valeu. Por avisar. Então... Eu vou colocar aqui. Perk. Igual a boa ideia, tá? Tá assim brabo. Porque eu não coloquei aqui o if ainda, né? Mas beleza. A gente vai se ajeitando com o tempo. Direita. Porque senão a gente já ficou complicado demais. Já ficou grande demais, né? E aqui eu coloco aqui a var. Esquerda. Pós-esquerda, né? Pós. Esquerda. Igual. Mesma coisa aqui, né? Vou pegar aqui. Só copiar. Só que aqui eu vou colocar aqui. O shape da... Esquerda. Pra sempre entrar em combate no local certo. Eu vou ter fé que eu escrevi esquerda certo. Escrevi aqui esquerda. E que continuarei escrevendo esquerda certo. E beleza. Vamos continuar aqui, né? Aqui tá em combate igual a falsa. Beleza. Ele tá procurando o cantinho aqui pra poder atacar o inimigo. Tá procurando aqui na maciota, na boa. Então... Então... Vamos colocar aqui. Pra ele achar aqui o inimigo. O rival. E tá aqui em combate. Tá igual... Igual a... Falce. Beleza? Então... Aqui eu vou colocar aqui em combate. Ele tá igual a falsa. Não tem problema. Então aqui ele tá... Deixa eu ver aqui se ele tá à esquerda do personagem. Se a global position tá maior, ele tá à esquerda do personagem. Então ele vai ter que pegar a direita, né? Porque se ele tá à esquerda, ele vai atacar o personagem pela direita. Ok. Ok. Então aqui nós temos que colocar o seguinte. If... Global position.x For... For... Maior... Que... Colocar aqui perc pós-direita. Perc... Pós... Não, pós-perc, né? Pós... Perc... Meu Deus! Direita, então. Pós... Ah, tá. Pós-direita só que eu coloquei. Nossa, tá na minha frente aqui. Eu não tô vendo. Pós-direita. Move. Local x. Ele tá indo pra esquerda, né? Então eu coloco aqui menos... Vel. Local x. If... Global... Global... If... Global... É... É o perc também não. Então eu tenho que colocar aqui o perc pra ficar padronizado, né? Ah, não tá. Aqui tá o global. If global... Position... Menor que a pós... Direita... Né? Que é a mesma palhaçada. Move... Local x. Menos... Menos não. Vou colocar aqui só, vel. Isso. Certinho. Mesma coisa com Y, né? Então aqui eu só vou pegar aqui um... Ctrl Czinho maroto. E já tá ficando bem grandinho. Mas eu vou colocar aqui... Bem bacana... Pra ficar aqui... Calma, Sr. Totó. Não fique triste. O titio já tá chegando. Calma. Y. Y. Oh, sim. É claro. É claro. Eu coloquei aqui, né? Faltou eu colocar aqui ponto... Global. Position. Ponto... Global. Position. Beleza. Colocado. Muito bom. Agora eu tenho que colocar aqui ponto X nos lugarzinhos, né? Ponto X. Ponto X. Ponto X. Aqui... Tá certo? Ponto Y. Ponto Y. Ponto Y. Bom, vamos ver, né? Se aqui tiver menor, ele vai ter que ir... Pra cima, no caso, né? Se ele tiver maior, ele vai ter que ir pra cima menos. Então aqui parece que tá correto. Aqui parece que tá correto também. Eu acho que eu já tenho uma resposta da direita... Muito bacana. Agora eu só vou chamar aqui a função, né? Ahn... A função aqui é... Seg. Perk. Acho que nem preciso ter colocado esse delta aqui, não. Acho que... Aqui ele não vai prestar. Tirar. Estamos aqui na fase, né? No stage 1. Vamos... Vamos... Vamos aqui fazer o seguinte. Chamar aqui o inimigo. Eu acho que vai dar tudo mais ou menos funcionando ok. Aqui eu acho que já detecta o monstro pra ele dar parada, né? E tal. Ele vai tá meio que feinho, virado de costas. Mas eu acho que por enquanto isso não é o que é importante. O importante é ele chegar aqui e funcionar. Então vamos lá, né? Zumbi macho. Costuma ser pauleiro isso aqui mesmo, não se preocupem. Ok, vou deixar ele bem aqui. Vou dar o play. Provavelmente vai dar algum errinho, porque foi muita coisa que eu fiz de uma vez só. Parece que aqui tá colidindo. Colidindo. Em algo. Que não era. Pra ele. Colidir. Se bem que não. Ah... Vamos ver aqui qual que é o problema. Ponto Y que eu tinha esquecido de colocar aqui. Olha que maravilha, né? Vamos de novo. Vamos ver como é que funciona. Olha, ó. Ele me segue. Ele tá até indo muito rápido pra um zumbi, né? Aí quando ele vai pra esquerda ele não me segue mais. Só que o zerinho dele aqui tá na cabeça, né? Eu não posso permitir que o zerinho dele seja na cabecinha dele não. Então, o que que eu vou fazer aqui no zumbi macho? Eu vou simplesmente vir aqui. No nosso zumbi macho. E pegar o sprite de jogar pra cima, que vai ser só o que eu posso fazer, né? Vou jogar o sprite aí aqui pra cima. Pra ficar aqui mais ou menos o pé dele. Beleza. Tá funcionando só o scanner que... Tá agindo de uma forma inesperada. Mas já já eu corrijo. Agora sim, ó. O zumbi tá vindo atrás de mim. Bacaninha. Top. Top demais da conta. Acho que eu vou até diminuir a velocidade dele pra 1. Porque tá muito rápido pra ser um zumbi. Vou colocar aqui a véu dele igual a 1. Agora e esse scanner aqui? Deve detectar alguma coisa, né? If Perk... Tem que ser igual, igual a nu, gente. Oh, meu Deus do céu. Igual, igual a nu. Agora sim, dá o play aqui na cena. O zumbi tá lá, todo assim na dele. Oh, não tem nada. Oh, haha. Aqui tem um personagem. Eu vou descer o sarrafo nele. Ok. Ele vai me seguir. Ele vai chegar aqui. Vai encostar em mim. E vai começar a me bater. Porque ele é um zumbi do mal. Ele é um zumbi maligno. Ele gosta de fazer maldades. Ele vai querer fazer maldades comigo. Tranquilo. Para a esquerda. Eu não preciso falar que vai ser a mesmíssima coisa, né? Aqui o zumbi tá muito pequenininho. Eu não gostei dele pequenininho assim. Eu vou colocar o tamanho dele 0.4. Também, né? Vamos pegar aqui o sprite do zumbi. Inspector. Transforme. 0.4. O cachorrinho tá mordendo minhas canelas. Porque tá P da vida que eu não tô dando atenção. Para ele. Eu vou acabar o vídeo daqui a pouquinho. Você só volta aqui. Antiprofissionalissimo. Eu digo. Fazer o que, não é? Cada um de nós lutamos por aqueles que nós amamos. E eu amo aquele cachorro. Ok. Colocar aqui o Rotate aqui. Para o menos ele ficar bem bacana. Vou ficar virando aqui em torno do pezinho dele já. Acho que vai dar certo. Ok. E por hoje eu acho que tá muito bom. Só vou dar aqui o play para poder ver. Se tá ok. Ah, ficou um tamanho bom. O zumbi tá grandão, né? Olha. Só preciso mudar o z dele de vez em quando, né? Quando eu estiver aqui nessa posição, por exemplo. Eu quero que o z dele fique um pouco mal com outro personagem. Se bem que aqui tá dando a entender que o pezinho dele tá. Muito pra cima, né? Vou baixar um pouco o pezinho dele. Do nosso zumbi macho. Ah, sim. Vou voltar aqui, né? Pro coisa. Deixei mais ou menos aqui. Ok. Acho que agora fica top de linha. Muito top. Perfeição. Bom, muito obrigado a todo mundo que tá me acompanhando nessa loucura aqui. Ficou um vídeo muito longo. Mas obrigado a quem teve essa paciência comigo. Valeu. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau. Tchau.